A Atlantic Solutions é uma empresa especializada no fornecimento de plataformas inovadoras de gestão para o seu negócio. Estamos no mercado há quase uma década, atuando no mercado público e privado, e na área de gestão pública oferecemos a mais avançada solução de folha de pagamento e gestão de previdência. A Atlantic Solutions é uma Oracle Platinum Partner, Microsoft Gold Partner, Amazon Partner e Intel Partner. Nossos profissionais possuem mais de 200 certificações em diversas tecnologias, são especializados em métodos de desenvolvimento ágeis e estão focados no desenvolvimento corporativo de aplicações. Nossas plataformas têm abrangência global e nós atuamos em áreas como mobile data, mobile marketing, treinamento e desenvolvimento, e logística de forma monitorada e ecológica. Estas soluções têm diversas aplicações na área de varejo, serviços e indústrias. Outra característica muito importante nas nossas soluções é que elas fornecem dados real-time e online, e todos os dados são armazenados em cloud para facilitar a implantação e reduzir custos do usuário. Estas plataformas estão disponíveis pelo menos em três línguas, em português, inglês e espanhol, e temos escritórios próprios na Argentina, no Chile e na Alemanha, além do Brasil, que é a nossa sede. Conheça agora algumas de nossas soluções. Música 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 Eu adoro ir para a praia, mas quando eu volto eu preciso cuidar da minha pele, e esse aqui é o meu segredinho. Não conta para ninguém não, tá? Shhh! Música A minha rotina é sempre acelerada, e é por isso que eu preciso da tecnologia para me ajudar e acompanhar no dia a dia. Esse é meu amigo perfeito. Ops! Preciso ir. Tchau! Música 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 Olá, meu nome é Magda. Sou sua consultora virtual e fico feliz em falar contigo. Em que posso te auxiliar? Música 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 Normalmente falo com as pessoas. Adoro auxiliá-las. Música 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 Camiseta masculina ou feminina. Música Música Manga curta, longa ou regata. Música Tamanho P, N Tamanho P, M, G ou GG Música Música Tem preferência por cor? Música As camisetas de manga curta disponíveis na cor branca no tamanho M, são as seguintes, camiseta alisa 100% algodão por 158 e 90, camiseta branca com bolso lateral por 143 e 90, camiseta branca gola polo por 239, deseja comprar alguma delas? Por gentileza, confirme o nome de cada produto que deseja comprar. Diga o nome de cada produto, separadamente. Quantas unidades deseja comprar? Compra efetuada. Posso auxiliar em algo mais? A Atlantica agradece seu interesse em testar um de nossos produtos. Caso deseje saber mais sobre alguma outra informação, estamos à disposição. A Atlantica agradece seu interesse em testar um de nossos produtos. A Atlantica agradece seu interesse em testar um de nossos produtos. A Atlantica agradece seu interesse em testar um de nossos produtos. A Atlantica agradece seu interesse em testar um de nossos produtos. A Atlantica agradece seu interesse em testar um de nossos produtos. A Atlantica agradece seu interesse em testar um de nossos produtos. A Atlantica agradece seu interesse em testar um de nossos produtos. A Atlantica agradece seu interesse em testar um de nossos produtos. A Atlantica agradece seu interesse em testar um de nossos produtos. A Atlantica agradece seu interesse em testar um de nossos produtos. A Atlantica agradece seu interesse em testar um de nossos produtos. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal